O Finza pra gente é muito importante de acontecer porque é um momento em que reúne diversos atores para pensar a Amazônia na Amazônia. O nosso maior objetivo é que o Finza possa ser consolidado como uma agenda, como um dos principais eventos sobre essas duas temáticas de investimento de impacto, negócios sustentáveis na Amazônia, como esse evento mesmo que acontece na região. Eu acho fundamental algum lugar onde você possa reunir todo mundo. Reunir o investidor, reunir as empresas, reunir os órgãos do governo, reunir pessoas da cultura, pessoas da moda. A Amazônia é muito diversa, certo? Um evento desse mostra essa diversidade. O encontro é muito importante para a Amazônia e para a sociedade, para o brasileiro também, né? Porque isso vai juntar todas as classes de experiências sobre bioeconomia e também como que eles podem ser apoiados também, né? Não só financeiramente, mas também em parcerias que podem transformar isso em uma Amazônia mais sustentável. E aí Legenda Adriana Zanotto